A Isabela Guedes está fazendo uma pergunta bem importante. Como diferenciar o salário do investimento para a empresa? Gurias, isso é fundamental, tá? É uma questão de educação financeira. Primeiro, tu precisa saber quanto tu quer receber de salário por mês, tá? Então, tu te especifica ali, eu quero receber X de salário, e aí tu precisa saber quantas peças tu precisa tecer para bater essa meta, mas tu tem que lembrar que o teu salário não é o único dinheiro da empresa. Tu vai precisar ter verba, o capital de giro, né? Para tu conseguir comprar os teus novelos e os teus materiais. Tu precisa de capital de investimento também, que é para tu comprar agulha, que é para tu comprar uma cadeira mais confortável para tu sentar, que é para tu comprar um gaveteiro para tu poder guardar os teus novelos, né? Isso é investimento, que é um bem de consumo durável. São coisas que duram, que tu não precisa trocar a cada vez, não faz parte dos insumos. Porque insumo é novelo, é olhinho para amigurumi, insumo é... Ai, a fibra eu botei dentro da sacola. É a fibra, né? As coisas que tu tem que comprar a cada produto que tu vai tecer, a cada produto que tu vai finalizar. As embalagens também, tá? Isso é insumo. E os bens de consumo duráveis, que são as questões de estrutura, tu comprou uma vez, tu vai ter que comprar o quê? Daqui a cinco anos, tu vai ter que comprar uma cadeira nova, né? Um gaveteiro novo, se tu cuidar bem, nem vai precisar comprar de novo. Então, tu tem que separar e organizar as tuas finanças dessa maneira. O teu salário, o teu capital de giro, que é para tu comprar os teus insumos, os teus materiais e o teu capital de investimento, né? Porque aí tu tem aquele montante, ah, quero fazer um curso. Eu tenho aquele dinheiro lá, porque eu fui me preparando ao longo dos meses. Gurias, assim, não precisa ser um grande montante de valor que tu vai tirar de cada peça, tá? Se tu tire um real de cada peça que tu vende e coloque lá no teu capital para investimento, rapidinho tu tem um montante. E assim, a cada peça é um real que tu tenha mais que tu não teria guardado. É fácil guardar dinheiro, é fácil se programar com dinheiro se a gente se programa. Não importa o valor. É lógico que se tu guardar mais, se for possível tu pagar os teus boletos guardando mais, 5, 10, 20 reais de cada peça, ótimo. Mais rápido tu vai ter aquele valor. Não pode é deixar de guardar esse valor, porque senão nunca vai ter. Tu vai estar sempre correndo atrás e parece que aquele teu trabalho foi em vão, né? Porque, gurias, um real, tá? Um real não vai nem no cafezinho, tá? Um real vai no chiclé no supermercado. E se tu guardar esse dinheiro, o montante vem no final do ano, o montante vem no final do teu ano fiscal, né? Tu vai lá e organiza e tu vê aquele monte de dinheiro que tu guardou e tu consegue sim economizar e fazer coisas maiores. Comprar uma poltrona mais gostosa para ti, comprar um telefone melhor para tu conseguir fazer fotos melhores para tu postar, um estúdio com as luzes para tu conseguir fotografar melhor, tá? É importante. Fazer um curso para tu adquirir conhecimento, para tu ter segurança, para tu conseguir realmente vender mais e conseguir fazer mais rápido as peças, conseguir tecer melhor, né? Aumentar a qualidade do teu trabalho e assim aumentar também a lucratividade e conseguir juntar mais dinheiro. É tudo uma bola de neve maravilhosa. Te recomendo também ter uma reserva. Reserva de emergência e reserva de investimento futuro. O que acontece nessas outras duas reservas? Reserva de emergência. Ah, tu não estava a tua agulha, tá? Sei lá, deixa eu ver o que você tem aqui. Aqui, eu tinha minha agulha de crochê, bem bonitinha, agulha soft e tal. Caiu no chão, eu estava na live conversando com vocês, eu não juntei que era para não virar, depois eu pego, coelhinho estava junto e a minha agulha virou isso aqui, tá? Eu não estava esperando, eu tinha minha agulha, era a minha ferramenta de trabalho principal e, numa emergência, eu fiquei sem ela. Se eu não tivesse a minha reserva de emergência, justamente uma verba separada para isso, eu teria ficado prejudicada, teria que tecer as minhas peças, as minhas encomendas com agulha nesse estado. Mas, como eu tinha a minha reserva de emergência, eu então fui lá e pude comprar outra agulha sem prejudicar as minhas finanças, sem eu comprometer a verba que eu tinha para os insumos, que eram os materiais, tá? E aí, tu consegue organizar, é bem fácil, é simples. É fácil, é simples, mas depois que a gente entende, tá? Mas a gente consegue. Se tu achar difícil, a gente consegue fazer coisas difíceis e depois que entra no fluxo, fica fácil, porque daí tu consegue entender. E aí